Garçom, apaga-se a luz, eu quero ficar sozinha. Garçom, repita pra ele, que a mágoa que eu tinha é minha. Quantos estão pelas mesas, bebendo tristezas, e agora eu me dá. O que se afoga no corpo, nasce na alma, esponta no olhar. Garçom, se o telefone bater, ele se for pra mim. Garçom, repita pra ele, que eu sou o mais feliz assim. Você sabe bem que é mentira, mentira, tutuda de paz. Garçom, repita pra ele, que eu estou e o sindicato, de sócios da mesma dor. Que é o repúdio barato, dos fracassados do amor. Foi assim, a lâmpada apagou. Garçom, repita pra ele, que eu estou e o que eu estou e o que eu estou e o que eu estou. Garçom, repita pra ele, que eu estou e o 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 que eu Foi assim, e só Deus sabe que deixou de querer bem Não somos mais ninguém, o meu nome é ele E o seu nome também, ninguém